Bom dia. Bom dia, João. Tá aí a sua vizinha que roubou o namorado dela, é verdade? Você é uma mentirosa, eu não roubei ninguém. Dixi! Eu não roubei ninguém, Bahia. Fala a verdade que é mais bonito, né? A pessoa sabe qual é a verdade? Fala a verdade que é mais bonito. Eu respeitei o seu namoro. Respeitou na onde? Respeitou na onde? Eu estando com ele, você dando em cima dele. Não esperou, não. Eu esperei vocês terminarem. Não esperou, não. Não esperou. Pra mim ficar com ele. Para de mentir, vai. Você que não aceita que ele quis ficar comigo. É mais bonito você falar a verdade que você ficou com ele. Na realidade, quando ele tava comigo. Eu esperei vocês terminarem. Aí eu fiquei com ele. Mentira. Eu falei que você é uma mentirosa, falando que eu faço fofoca de você. E Stephanie, pelo amor de Deus, né? Você que faz fofoca de mim. Você é ridícula, né? Você é invejosa, você é invejosa. Eu não consigo mais nenhum cliente por sua causa. As clientes não querem por culpa sua, porque você é falsa, mentirosa. Falsa, mentirosa você é. Não, não. Eu acho que você deveria se colocar mais no lugar das pessoas, né? Eu tenho que aceitar, não é recalcada. Se liga, né, amor? Se liga, né, amor? Se liga. Não, não, não. Se liga aí, moleque. Você vai ficar cansado com dor nas pernas. É o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Apesar que é joia, mas joia também tem dor nas pernas. Eu vou te dizer uma coisa. Por que você tirou o namorado dela? É verdade ou é mentira? É mentira, eu não tirei o namorado dela. É verdade, João, é verdade. Não, eu terminei. Então conta essa história direitinho que eu quero entender. Eu esperei ela terminar o relacionamento dela. Fora que ele vinha lá em cima de mim. Ah, deu o contrário. Você se passou por minha amiga pra ficar com ele. Enxerga, menina, se enxerga. Não, você é falando mal de mim. Peraí, 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 peraí. Não sou dela, você é de fuda. Oi, Sepa, você tem espelho em casa? Tenho. Ah, porque você não se enxerga? Eu me enxergo, eu sou linda. Não se enxerga, não se enxerga. Eu sou linda, tá? Você não se enxerga, você não se enxerga. Você tem que acessar. Peraí, vai que a moça não gosta de olhar no espelho, né? Afeita é o quê? Fala pra mim que eu vou acertar o que, né? Você acha que você é o centro do universo? Eu sou o centro do universo, sim. Não! Eu sou o centro do universo, sim. Você acha que eu vou ficar vendo o meu tempo? É onde, Jó? É ridícula. Ela é o centro do universo? Se você tá falando, eu acho. Se você tá falando, eu acho. Ela acha que ela é, né? Porque todo mundo fala mal dela. Ela é tão insuportável, né? Que o atual dela veio da em cima de mim. Ah, você já tá com outro, meu. Ai, Stephanie, pelo amor de Deus. Peraí, você já tá com outro, meu. Eu tô com outro. Faz muito bem. A fila anda, na realidade, né? Eu não vou ficar sofrendo. Eu não vou ficar me rebaixando. Faz muito bem. Não vou ficar me rebaixando. Se você quer... Se ela quis, eu dei de presente pra ela. Faz muito bem. O segredo tem que ver com aquela roupa que está cheirando mal, viu? É, não sei se é catinha, mas que tá cheirando mal, tá. E essa camisa branca tá limpinha. Qual é o segredo? Você quer mesmo revelar isso pra tua vizinha? Quero, João. Eu quero só ver. Eu vou te contar a coisa. Se toda vizinha fizer um negócio desse pra outra, apesar que você disse que ela roubou tua namorada. Ela merece, João. Eu não roubei o namorado dela. Não, é verdade. Ela que disse, não fui eu nem conheço vocês. Eu esperei eles terminarem. Isso daí não é nada, João. E eu namorei com ele. Você esperou ela terminar. Eles terminaram. Mas quem terminou? Foi ela ou ele? Eu não sei quem terminou. Eu só sei que eles terminaram e eu namorei com ele. Mas você já tá me interessada nele. Já, mas assim... Cínica. Ele veio dar em cima de mim. Hã? Ele veio dar em cima de mim. Ele veio dar em cima de mim. Ele veio dar em cima de mim. Ele não suportava mais a Dayane. E que queria terminar de você mesmo. Vou fazer o seguinte. Nem o atual dela suporta ela. Agora que eu quero ver se você realmente tem sangue frio. Olha o que ela vai te dizer. Ô Dayane, diz pra tua vizinha, Stephanie, o que você tem pra revelar. Então, Stephanie, sabe aquelas roupas que você lava e estende no varal? Sei. Então, eu fiz isso pra me vingar de você na realidade, né? O que você fez? Eu pego o xixi do meu cachorro e jogo nas roupas dela. Eu não acredito. Você é louca, menina. Você merece. Isso não é nada. Eu vou pegar o xixi do meu cachorro e vou jogar na sua cara. Ah, tá. Quero ver. Você é louca. Você é louca. Não é que faz isso. Você é recalcada. Você faz o quê? Você é recalcada. Você é recalcada. Ele que está comigo. Aceita. Talarica. De fruta. Prefiro ser talarica do que ser talarica. De fruta. Leva ela lá, Maria. Leva ela lá, Maria. Vem lá. Você é chato. Não, eu não fui talarica. Eu não fui talarica. Não, mas ela não é talarica. A minha outra não tem que fazer um negócio desse, meu. Não, eu não fui. Ela não foi. Ela disse que não pegou. Eu respeitei o relacionamento. Eu acredito em você. Obrigada. Abre a porta pra ela aqui. Ah, vou te contar.